Música Hoje nós vamos falar sobre o poder da autodisciplina. Precisamos continuamente, todos os dias, desenvolver a capacidade de autodisciplinar a nossa mente. Ela trabalha com o que aparece, com o que ela recebe o tempo todo. E é por isso que a gente tem que aprender a autodisciplinar, para criar um filtro do que entra e do que sai. Vou te dar um exemplo muito básico de como você não consegue controlar a sua mente, dominar a sua mente. Quer ver o seguinte? Pense numa bola de futebol. Agora, pare de pensar numa bola de futebol. Você conseguiu pensar na bola, mas você não está conseguindo parar de pensar nela. Isso demonstra claramente que você não tem controle sobre a sua mente. Mas você pode filtrar e criar relações positivas ou negativas com o que entra e com o que você recebe de informação. Então vamos lá, algumas maneiras de como a gente pode conseguir criar uma autodisciplina da nossa mente. A primeira é o seguinte, domine a sua língua. Pense antes de falar. Não fale o que você está pensando toda hora. Sempre avalie, pois às vezes o silêncio vale mais do que um discurso inteiro. E faça também a avaliação do seguinte, se o seu silêncio, por mais valioso do que você vai dizer, continue calado. Domine a vontade de se vingar e revidar. Tem gente que se orgulha disso, ó, comigo bateu, levou. Se falou, vai ouvir também. Bem, eu, em muito tempo, eu era assim. E a minha esposa falou uma palavra que eu nunca mais vou esquecer, uma frase, que eu nunca mais vou esquecer, que ela falou o seguinte. Giovanni, as palavras não são pedras para serem jogadas a qualquer critério. Lembre-se, tudo o que você faz com alguém, volta para você. Então, faça o bem, certamente, esse bem voltará dezenas e centenas de vezes multiplicados para você. Se você, se você, se ainda tiver o desejo de se vingar ou revidar de alguém, esqueça isso. Fixa tudo isso, porra. Desculpa, sabe, perdão. E siga a sua vida, isso só fará mal a você. Se você, controle e equilíbrio sobre amor, ódio, medo, vícios e o sexo. Seja positivo. Gente, se você não quiser, se você achar que, ah, nada dá certo, não vou conseguir nada, eu não consigo fazer nada direito, eu não consigo ganhar nada, eu não consigo realizar nada. Não precisa nem dizer, é só ficar parado, que realmente nada vai acontecer na sua vida, nem de bem, nem de bom, ou nem de ruim. Quando eu falo do ser positivo, eu gosto de uma frase, eu levo desde a minha época de faculdade, que é o seguinte, arrisque tudo, mesmo que você não tenha nada. Pois se você não arriscar o seu nada, perderá a oportunidade de transformá-lo em tudo. Seu estômago precisa de autodisciplina. Então, se você consegue controlar a sua emoção, você vai ficar um pouco menos, você não vai controlar tudo, se não você virou, não consegue ser assim. Principalmente nós, latinos. Mas se você conseguir ter um controle emocional maior, você vai conseguir controlar o seu estômago. Então, procure controlar o seu estômago. Ah, Giovanni, então eu vou fazer dietas e emagrecimentos, porque eu quero ficar magro demais, quero ficar bonito. Não, isso, a gente tem dezenas de pessoas falando sobre essa ciência da beleza, sobre esse comportamento da beleza, e a gente sabe que não é assim, isso já está superado. Mas a questão é do que você come. Saiba que tudo que você come vai te fazer bem ou mal. Mas quem... e se você acha que está com sobrepeso, ou que está gordo demais, ou magro demais, não é você que tem que decidir isso. Se informe, tenha pelo menos conceitos básicos sobre religião, política, ciência, tecnologia, profissão, pessoas, cultura, cultura, esporte e entretenimento. A intolerância, ela é baseada principalmente no desconhecimento. Somos intolerantes com algo, religião, opção sexual, ou o que for, principalmente por desconhecimento. Falaram, ah não, Giovanni, mas eu sou religioso e eu não aceito de qualquer maneira o homossexualismo. Eu não estou falando aqui para você deixar de aceitar ou não. A questão não é essa. A questão, quando você tem conceitos básicos, você passa a respeitar. O conhecimento te traz respeito ao próximo. E por último, para finalizar esse vídeo, encontre um mentor, alguém que te inspire, que você admire. Busque se informar como essa pessoa chegou aonde ele está, faz o que ele faz, o porquê ele faz, como ele faz. E a partir disso você começa a buscar as inspirações para a sua vida. Mas pense no seguinte, não é idolatria, não é você querer ser aquela pessoa, é você querer se inspirar naquela pessoa. E saiba do seguinte, aquela pessoa tem erros e falhas e limitações assim como você. E eu vou contar uma história, eu sou advogado, então eu comecei a me inspirar e a buscar as minhas referências em vários advogados, tanto no Brasil quanto no exterior. E comecei a pesquisar sobre as vidas deles, em alguns deles, não muitos, mas alguns deles, eu comecei a perceber que eles não tiveram ética ou princípios, foi no braço ali, sabe, no golpe, vamos dizer assim. E aí eu comecei a me decepcionar sobre aquilo. Só que eu comecei a perceber que eu não estava me inspirando, eu estava querendo ser como ele. Então, quando eu percebi isso, eu me reformulei, porque independente do que ele fez, ele comete erros, assim como eu, assim como você. Então, não ache que seu mentor será o seu ídolo, ou você será igual aquela pessoa, não. Ela tem erros e tem limitações. Busque conhecer a vida deles. E a partir daí, você segue a sua vida e se motive. Seja extraordinário. Seja bem-vindo.